Você vai construir, ampliar ou reformar, não importa o tamanho da sua obra. Você necessita de máquinas e equipamentos. E máquinas e equipamentos no sistema de aluguel é aqui, na Casa do Construtor. Isto mesmo, a Casa do Construtor aluga para você máquinas e equipamentos, não importa o tamanho da sua obra, não importa o tempo. O local certo para eu alugar uma máquina ou equipamento é na Casa do Construtor, Eduardo. Correto, Fábio. A gente tem uma linha bem ampla de equipamentos, desde a parte da construção civil à residencial. Lavadoras de alta pressão, uma betoneira, até mesmo uma escada. Eu posso vir aqui e locar. Isso, simples, rápido e é feita a entrega e a retirada e o cliente não precisa se preocupar com isso. E o interessante é que não é só para empresas, não só para quem trabalha no segmento, mas também para a dona de casa, aquele pai de família que no final de semana necessita fazer um reparo, uma reforma na sua casa, ele pode vir aqui e alugar aqui uma lavadora de alta pressão, pode vir aqui e locar também um equipamento que ele necessita, uma escada. Não tem problema, ele vem para a Casa do Construtor, porque aqui é aluguel de máquinas e equipamentos. Perfeito, correto, Fábio. E é a economia, sem falar em toda economia que ele vai ter. E se ele tivesse adquirido equipamento, locando, é muito mais em conta. Mês de aniversário da Casa do Construtor é o primeiro ano aqui na cidade e neste mês quem ganha o presente é o cliente. Neste mês, a cada locação, no valor de R$ 80,00 ou mais, o cliente ganha um cupom para concorrer a um kit churrasco presentão da Casa do Construtor no mês do seu aniversário. Não deixem de participar, venham conferir. Aluguel de máquinas e equipamentos, não importa a finalidade da obra, não importa o tamanho, é na Casa do Construtor, na Doutor João Colim? R$ 1.954. Com o telefone? R$ 3287-3313. Vai construir, ampliar ou reformar? É muito mais vantagem para você fazer a locação das máquinas ou equipamentos. Vem para cá, vem para a Casa do Construtor. Vem para cá, vem para a Casa do Construtor. Vem para cá, vem para a Casa do Construtor. Vem para cá, vem para a Casa do Construtor. Vem para cá, vem para a Casa do Construtor. Vem para cá, vem para a Casa do Construtor.